Gratidão, universo! Mais um dia repleto de oportunidades. Bora! Estrelão querendo conhecer algum produto. Boa, de K2, com A, D e E. As vitaminas lipossolúveis. A, D, E e K juntas. Aqui é a K2. É uma excelente opção, porque essa já traz além da vitamina K2, as outras vitaminas lipossolúveis. Também encontra um Vitalift na Essentia, também muito bom, com várias vitaminas, inclusive a K2 e MK7. Vou postar hoje um trabalho feito com mais de 2 mil pessoas durante um período só na dieta carnívora, exclusivamente carne. E, surpreendo-se, 98% dos pacientes melhoraram seus sintomas e sinais e adoecimento da diabetes, 93% deles hipertensão. Então, a melhora significativa quando a pessoa comeu sua carne. Eu, quem me conhece, sabe que eu não gosto dos extremismos, tão pouco do veganismo quanto do carnivorismo. Acho que nós conseguimos encontrar um denominador comum no caminho do meio. Porque não é a carne em si que cura, mas no carnivorismo, o que você deixou de comer, que te curou. No veganismo, aqueles que melhoram, não foi a exclusão da carne só o que melhorou, mas alguma sensibilidade ao ovo, ao leite que essa pessoa tinha. Então, não é a carne ou o vegetal. Não há o certo ou o errado no padrão comum, porque aí esse é o problema. Há a individualidade e cada ser humano tem características individuais e únicas. Então, você tem um problema com leite, você não vai se dar bem comendo um monte de queijo derivados do leite em uma dieta comum. Aí, quando você vai para o veganismo, é excluído o leite. Aí você fala, meu Deus, minha vida melhorou no veganismo. A tua vida melhorou porque você parou a tomar leite. Aí você, que come farinha e tem uma síndrome do intestino irritável, sofre com alho, com um monte de coisa, com melancia, brócolis. Aí vai para o carnivorismo. E aí melhora tudo. Meu Deus, a carne me curou? Não, não foi a carne que te curou. Foi deixar de comer aquilo que te inflamava que te curou. Só que quando você vai nos extremos, exclusões são feitas. O que te melhorou não foi o que você comeu, não foi o que você deixou de comer. Por isso que é importante ter um profissional de saúde desenvolvendo suas individualidades. Por isso que eu prezo tanto por essa medicina da individualidade. No Instituto, além dos testes genéticos, testes de individualidade, testes de sensibilidades alimentares, não importa o que é bom para todo mundo. O que é bom para você? É isso que é preciso saber. E cada um de nós deveríamos saber os alimentos verdes liberadíssimos, os amarelos a atenção e os vermelhos proibidos. E o vermelho que é proibido para um não é para o outro. Pode ser comum a muitos, mas não é uma garantia. Por isso que não são dietas que curam. É que aquele paciente, eu me encontrei nessa dieta. Tá bom, você não quer pensar, não procurou nenhum profissional para raciocinar, você escolheu uma ponta de extrema, deu a sorte de se dar bem naquele modelo, porque naquele modelo exclui aquilo que te inflama. O importante é desenvolvermos a capacidade de reconhecer os alimentos que nos inflamam, que somos sensíveis e temos intolerância, para que possamos, com inteligência, renunciá-los e ajustar-nos à dieta individualmente. CREATINA CREATINA A população geral pode tomar 3 gramas. 3 gramas atende bem todo mundo, tá? Que é a medida de um scoopzinho que vem dentro do pote de creatina. Se você já tem um treino mais avançado e treina com mais intensidade, você consome mais creatina do seu corpo, você pode ir para uns 5 gramas, que é uma colher de chá. Agora, se você é um cara que treina intenso, 2 horas por dia, como eu, tênis, depois musculação, funcional, musculação, ou mais ainda, como tantos, talvez valesse a pena fazer uma medida 0,1 grama por quilo de peso. Então, você, como eu, peso mais de 100 quilos, uso 10 gramas de creatina por dia. Eu costumo distribuir em duas tomadas, tá? Então, respondendo você, a creatina. Escolha bem tua creatina. Escolha uma creatina monoidratada. Não cai em outro tipo de creatina. A melhor creatina, a mais estudada, é a monoidratada. Você encontra uma boa creatina como essa, ó. Creatina monoidratada. Isso é muito importante, tá? O medidor dessa creatina, ó, 3 gramas em média. Um scoop já é de 3 gramas, tá vendo? Essa é uma excelente creatina. Essa é uma outra creatina. E olha aqui, o indicativo dela. 3 gramas também, tá? A medida, em geral, dos potes de creatina são esses. Essa é a outra, esse é a leite que tinha. Qual foi a outra pergunta? Deixa eu checar. Esqueci, relaxar, não é? O melhor magnésio para relaxar à noite. O magnésio é bioquímica pura. Você pega o magnésio, coloca uma molécula de ácido málico, vira magnésio malato. Você coloca duas moléculas de ácido málico, vira magnésio de malato, que é aquele adiação cardíaca. Você pega o magnésio, coloca uma treonina. A treonina vai fazer com que esse magnésio atravessa a barreira e bate a encefálica mais rápido. Agora nós temos o magnésio treonato, que chega no cérebro mais rápido. E o magnésio, para poder relaxar, ele tem que ter a adição da glicina, que é uma ferramenta para transformá-lo no magnésio glicio, que é um fator relaxante. Inusitol também é um fator relaxante. Triptofano também tem ação relaxante. Então, magnésio, com alguns outros aditivos, pode melhorar muito na sua noite e gerar para você um bom relaxamento, para que você possa ter uma boa indução de... E aí, aqui tem esse mágico. Esse magnésio, ele tem dois gramas de inusitol. Então, esse inusitol vai ajudar a glicina, um grama de glicina, dois gramas de inusitol, taurina, para também dar relaxamento mental. Nesse caso tem a melatonina, mas em magnésio, porque também deve ter esse produto aqui sem a própria melatonina. Então, esse é um excelente magnésio para você relaxar. Magnésio glicina, taurina e inusitol. Uma belíssima combinação. Tem um que eu adoro. Outro dia eu usei. Até que é uma belíssima combinação de... Tem 15 miligramas de triptofano, esse é de magnésio. Essa combinação é boa. E a vitamina B6 também, do doxal, tem uma função relaxante importante. Essa combinação ajuda a relaxar, a diminuir a ansiedade. Aliás, essa e aquelas são combinações que eu faço muito nas minhas prescrições do consultório. Então, esse é um produto que te ajuda demais a relaxar à noite. Essa combinação de magnésio com triptofano. Vamos lá, filhinha da mamãe. Dores dos pais nos agoniam muito, né? Muito doloroso. Desejo pronta recuperação, mamãe. Acho que a dica para você relaxar, eu acabei de dar aqui, respondendo a dúvida de outro paciente, de outro seguidor, tá? Então, dá uma corridinha atrás aí, que você deve ter visto já. As dicas de magnésio para você relaxar à noite vão lhe atender bastante nesse momento de ansiedade, angústia, que isso é possivelmente normal. Durante o dia, podemos relativizar as coisas ocupadas com as tarefas do dia. Mas, normalmente, à noite, o silêncio da noite é ensurdecedor para a mente agitada. O silêncio da noite faz com que a mente aumente o volume de todas as dúvidas, inquietações e agitações. E, por isso, ficamos com o pensamento acelerado. Por isso, é tão importante esse tipo de suplemento para lhe ajudar a relaxar. Tenha bom sono. Agora, respondendo a imunidade para a mamãe, operada, a primeira coisa mais importante é manter boa a qualidade de sono. Ela tem que descansar bem. Bons níveis de vitamina D. Dependendo da idade dela, também dá para colocar aminoácidos, creatina para a pronta recuperação. Se for cirurgia, tem cicatrização, própolis ajuda bastante também. Lógico, tem que estar comendo limpo, estar com o intestino saudável nessa hora. Não comer errado nesse período de recuperação. Eu não sei exatamente o que cirurgia fez. Mas, vamos lá, sono de qualidade, boa alimentação, cuidando bem do intestino. Bons níveis de vitamina C, uma suplementação de vitamina C e vitamina D. Aminoácidos e creatiniprópolis vão ajudar bastante na pronta recuperação, dependendo da idade. Quanto mais avançada, mais importante é. Mas você também pode usar esse tipo de suplemento, que é o colostro. Você já recebeu o colostro da sua mãe, quando a sua mãe te amamentou. Aquela secreção amarelada espessa nos primeiros dias de amamentação. É o colostro, ele é extremamente rico em imunoglobulinas, fatores de crescimento e anticorpos. É a primeira vacina que o bebê recebe é da mãe, esse colostro. Depois o aleitamento materno completa isso. Mas o colostro tem um potencial maior. E há suplementos de colostro. E há essa necessidade, ó. Imunidade, fatores de crescimento, recuperação muscular. Isso aqui aumenta a expectativa de vida. Quando você tem os fatores de imunidade a seu favor. Antibicrobianos, todos os fatores de crescimento, IGF, EGF, FGF, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Uma adição de zinco e a colostronina. Tem algo aqui que é maravilhoso, que é a lactoferrina. Excelente imunidade. Eu mesmo uso esse colostro todos os dias. Promovendo minha imunidade e minha saúde, sem dúvida nenhuma. Valeu, constelação. Acabei de colocar o meu colostro e ó que eu coloco junto. Já que eu vou colocar o pó, coloco minha derribose junto. Pronto. Agora a minha mitocôndria também está atendida. Olha pessoal, eu sei que muitos de vocês sentem um carinho, uma confiança grande por mim. Eu tento entregar tudo o que eu posso. Mas há situações que são um pouco delicadas. Eu vejo alguns de vocês passando por situações delicadas. Vocês vão no médico. Aí o médico prescreve alguma coisa para vocês. Aí vocês vêm aqui e perguntam para mim se o que o médico prescreveu para vocês está certo ou errado. Eu fico um pouco bravo com isso, porque não faz sentido. Você escolheu o médico. É o que você escolheu ou o que você pode pagar. Você tem que escolher alguém que você confia. Aí o médico, pelo menos eu fico uma hora com meus pacientes, não sei esses de vocês. Fica com o médico, ele olha os seus exames, ele conhece você, conhece seus objetivos, conhece seu biotipo, conhece seu corpo, te analisa. Tem todo um período para desenvolver um raciocínio e ele prescrever algo. E aí você me coloca três, quatro palavras numa frase e pede para eu contextualizar sobre isso. É chato, vai. Não faz sentido. Eu não posso responder para uma pessoa, se ela pode ou não pode usar o hormônio que o médico prescreveu, com uma frase que ela me coloca, em detrimento de uma consulta que a pessoa teve com outro profissional. Então é um pouco desleal comigo, injusto comigo, é até um pouco explorador da parte de alguns de vocês comigo. Eu entendo que haja um carinho, uma confiança. Mas não faz sentido eu ficar lendo, olha lá, você escolhe colocar o ferro, escolhe colocar os exames. Eu não posso fazer isso. Eu entrego, vocês confundem a minha generosidade com um cara bobo. Eu entrego tudo que eu posso para vocês, mas eu não posso, não sou autorizado, sou proibido de poder fazer prescrições ou sugestões olhando exames no Instagram. Não faz sentido, não confunda as coisas. Eu estou aqui para ajudar vocês num contexto geral e promover a saúde de vocês. Não dá para eu ficar dizendo para vocês que aquilo que aquele médico prescreveu está certo ou errado com duas frases. Agora há pouco a moça, ai, eu estou com o exame assim, 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 e me deram tantas ampolas de noripurum. E eu estou com anemia para precisar disso? Nem o hemograma ela colocou. Colocou um monte de exames, mas não colocou hemoglobina. Então como é que eu vou saber se ela tem anemia ou não? Só olhando outras coisas que não o hemograma e a hemoglobina. E ainda fico chateada quando eu digo que não dá para responder. Vocês confundem a minha generosidade com um bobão a serviço de vocês. Não misturem as coisas, por favor. Porque quando eu vejo que vocês ficam bravinhas porque eu não posso responder, na verdade, isso fala muito mais de você do que de mim. Porque eu estou aqui todos os dias ajudando todos vocês. E você que não gostou, faz o quê? Faz o quê? Ajuda quem? Qual é o seu trabalho? O que você está fazendo para você se sentir no direito de me criticar ou de não gostar do fato de eu não te responder? Limites, por favor. Quantos limões tem nesse shot que o senhor toma, não prejudica? Primeiro que eu tomo um shot, eu não engulo. Eu não fico balbuciando o limão. Acho que alguns de vocês não sabem beber pela glote direto. Outro dia eu mostrei como eu consigo ficar bebendo. O árabe bebe numa jarra pequena com um bicozinho que vai jogando porque a dificuldade de copos, então as jarras são comunitárias. A gente abride a beber engolindo água da torneira. Só abrindo a glote e engolindo. Então, eu não fico espumando limão na minha boca. Mas você que tem receio do limão nos dentes, tome o seu limão de canudo. Tenha um canudo de silicone, um canudo ecológico na sua casa. Coloque o seu shot, puxa o seu canudinho e não esfrega o limãozinho no seu dentinho. Você mora em São Paulo. Tem um carro que gosta de cuidar. Porque quem gosta de carro, gosta de cuidar. Eu sou do tempo que lavava carro. Ah, eu adorava. Juntávamos os amigos, ficávamos na calçada da casa, em equipe, lavando, espumando, enxaguando. Tudo numa sexta-feira, ou num sábado de manhã, pra poder passear. Não mudei. Continuo adorando carros. Gosto deles, cuido bem deles. Não tenho mais esse tempo, nem essa dedicação. Apesar que outro dia eu lavei o carro. Adorei voltar a lavar o carro com mangueira. Adoro isso, cara. É demais. Mas hoje eu profissionalizei. Eu tenho um cara que limpa e lava os meus carros. Se você mora em São Paulo e gosta de cuidar do seu carro, chama esse cara. Chama o Solera. Chama o Solera que ele vai deixar o seu carro, como ele diz, nos trinques. Aja coração, meus amigos. Bom dia. Vamos fazer aqui a lavagem de técnica detalhada dessa linda Porsche Carreira 911, beleza? Vamos fazer descontaminação de pintura, descontaminação da roda. Projeto, doutor Maracate, água, limão, gratidão e muita combustão. A Solera 111, para os puristas, quem me entende sabe, é o último ano, é uma 991, uma 911 e 991, último ano das aspiradas. Depois a série veio toda turbo. Então quem é purista de motor, sabe a diferença de um motor aspirado e um turbo. E eu sou a raiz, eu gosto dos aspirados, gosto daquela sensação do escapamento, trocando as marchas, é maravilhoso aqui. Rol com terapia. Valeu, constelação, vou treinar. Bora, bora fazer o que é preciso ser feito. E não dá para delegar isso para ninguém, quem tem que fazer sou eu. Bora fazer então. 40 minutos, terminando um treinão super intenso de peitoral, aguardando o personal para começar o treino de uma hora de funcional. Acabou a brincadeira, agora chegou o cara. Quinta-feira é treino de força e de potência. Vai dar umas ativadas aqui no colchonete, mas logo, logo vai mandar começar a pular, subir caixa, levantar caixa. Tem caixa hoje, Fábio? Ah, meu malvado preferido. Quando o cara está preparando o búlgaro ali, já vai pegar os pesos de 30 quilos. Olha lá, gigantão. Bora fazer. Então, bora fazer salto na caixa com isometria de leg press. Três séries. O professor já tinha que cumprir um horário e deixou esse último treino para mim. Então, vai ser uma série de dez saltos de cada perna, seguido de isometria de panturrilha. Três séries dessas, para encerrar. Bora fazer com louvor ao professor. Como eu já disse, eu sou um cara que respeita os professores. Os professores mudaram minha vida, até hoje o fazem. Eu trato com lisura e respeito todos aqueles que me ajudam a crescer, me ensinam e com quem eu aprendo, qualquer coisa. E o que eu mais vejo hoje é a ingratidão e o desdém de milhares de pessoas com todas aquelas que ajudaram a crescer. E sejam seus professores, sejam amigos ou familiares. Uma juventude perdida e fraca que não respeita. Gratidão, professor. Se o professor estivesse aqui, ele ia pedir para eu corrigir a coluna e deixar mais esticada. Acabei de ver o vídeo. Bora, Fabinho. Vou corrigir, assistir o vídeo. Eu vou corrigir. Bora executar mais duas séries dessas. Família, senhor, indo para almoçar. Sujei rotina, quebrar meu jejum com meus aminoácidos, glutamina, creatina, uma colher de TCE. O que acabamos de receber? Caldo de osso da Wonder Love, cara. Maravilha de produto. Parabéns. Adoramos. Excelente quinta-feira, gostelação. Quem de vocês como eu adoro trabalhar com uma xícara de chá? Esse aqui é um paciente meu, que perdeu 20 quilos e agora ele completou seu primeiro Ironman e aí ele me trouxe uma caneca para ir comemorar junto. Mas o que aconteceu? Me fiquei um pouco indigesto, não sei se foi um queijo a mais de ontem ou hoje, apesar de gordo bem curado, não estou me sentindo um pouco desconfortado. O que eu vou fazer? E qual é a próxima refeição? Hum? Nenhuma. Bora praticar um jejumzão. Já vou começar meus chás e já vai virar um jejumzão longo para amanhã. E é lógico que independente do que esteja rolando, até amanhã de manhã meu intestino resolve sozinho.